Tássio Cruz, teve redução do ICMS, tá tudo aí, já disse que o governo agora vai dar uma apertada, meu amigo, disse que agora vai ir. Agora eu vou dizer uma coisa, viu, agora pegaram mesmo, foi ir, não vou nem dizer a palavra, mas agora vai ter essa fiscalização. Mas muito bem, sobre essa história da compensação, que continua aquela polêmica, que aí não tem como compensar dívida, porque não deve, e aí o que foi decidido, derrubada de veto, enfim, queria que você aproveitasse aqui a oportunidade como um assunto complexo. E quem é para explicar que a classe política, os técnicos complicam ainda mais? Vamos fazer aqui essa missão de explicar ao nosso telespectador. Isso mesmo, Douglas. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Quanto à primeira parte da informação, não procede, não foi estendido ontem o aniversário, foi um descanso em casa com os familiares. Não, pode não ter tido uma saída, uma saída, mas em casa foi especial, foi um jantar. Um descanso ali, um jantar com os familiares, nada demais. Quanto à segunda parte, é verdade. Só antes da segunda parte, para completar aqui a informação, para você entrar na segunda parte, eu não interromper mais. Renato Ricardo informou, que investigou, disse que a garrafa de vinho consumida girava em torno de quase mil reais. Não procede, fake news. Vamos em frente, então. É isso mesmo, Douglas. Ontem o Congresso derrubou um veto do presidente da República, Jair Bolsonaro, que, como nós explicamos anteriormente, pode ampliar a compensação ao Estado do Piauí. E a gente preparou um material, Douglas, para explicar o que muda com a derrubada desse veto no Congresso Federal. Os Estados cobravam, e por isso a derrubada do veto, que a base de cálculo sobre a compensação fosse maior. E a gente, aí, imagens da sessão ontem, estamos vendo aí o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o Congresso que se reuniu ontem para essa decisão. Uma decisão que pode ser vista como uma derrota do governo, que não esperava esse veto. Então, estamos vendo aí, vão ser vários elementos incorporados nessa Lei 194, após esses vetos. As parcelas, os descontos serão por meio de parcelas de dívidas refinanciadas, como a gente já explicou. E a compensação, Douglas, esse é o ponto principal que nós estamos acompanhando. Ela vai ser com base na arrecadação total do ICMS, em comparação com o 21. O que o presidente e a economia do Guedes queria era que fosse somente a comparação com o ICMS desses serviços, de gasolina, diesel, telefonia. Então, com essa decisão, a comparação vai ser feita com a queda na arrecadação total de 2021. Ou seja, muda a forma como vai ser calculada a compensação. Tem alguns outros elementos importantes que vamos ver logo em seguida. A questão dos estados que têm regime refinanciado no âmbito do regime de recuperação fiscal. Ou seja, todos esses estados que têm essas dívidas refinanciadas no regime de recuperação fiscal poderão aderir a essa compensação. E também, uma outra informação importante mais à frente, é que esses estados, Douglas, a dúvida que se tinha é que a compensação seria só com base na queda de arrecadação. E, de acordo com o veto, a compensação vai ser com base na arrecadação. Pode voltar só um pouquinho, anterior, isso, para a gente explicar, com base na queda da arrecadação total do último. Então, isso aí ficou bem claro. E pode seguir a próxima lâmina. A gente tem o destaque que os estados que deixaram de pagar a parcela de empréstimo, os estados poderão deixar, por exemplo, o estado que tem dívida pode deixar de pagar a parcela do empréstimo com esse abatimento, com essa compensação. Então, em suma, Douglas, esse veto melhora as condições para os estados. E isso é o que se destaca. Para concluir, o veto estabelece que a compensação pode ser até em 2023 por uso de parte da arrecadação da União, obtida com a compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Então, uma pequena parcela dessa compensação também foi incorporada. Ou seja, em suma, melhora as condições para os governos estaduais abaterem, terem uma compensação maior. O Piauí se enquadra nesse, um pleito dos governadores, explicando didaticamente para o amigo de casa. O prejuízo vai ter, só que não vai ser tão grande, a queda na arrecadação não vai ser tão grande, porque com esse veto a compensação vai melhorar. E a equipe econômica do governo está calculando a diferença que vai se ter a partir desse veto, mas a fatia de compensação vai ser maior. Então, uma decisão importante para os estados sendo tomada ontem no Congresso. Daqui a pouco, na política do dia, Tasso, qual o destaque? Vamos falar daqui a pouquinho, Douglas, sobre mais polêmica envolvendo adesões, tanto da base governista quanto da base do grupo de oposição, todos se movimentando, janela de conversão, a semana que vem, todo mundo correndo para ter adesão. Daqui a pouquinho a gente vai ter todos os detalhes. Tasso Cruz, obrigado. Daqui a pouco volta, Tasso Cruz, da política do dia.